Vindo você de escorpião aqui no nosso canal, você é novo no nosso canal, por favor se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e como também ative o sininho se quiser receber notificações porque todo mês e nosso canal aqui terá previsão do seu signo e sabendo você, saiba você que sempre no seu signo nosso canal tem dois vídeos, ok? Um e dois, falando duas semanas em cada vídeo, para não ficar extenso, eu coloco sempre dois vídeos. Vamos saber do amor, como é que será para você o amor, escorpião. Primeira, segunda semana do mês de maio de 2019. Vamos lá. Primeira, segunda, saiu a carta da âncora e a carta dos caminhos. Então a primeira semana, escorpião, aqui para você saiu a carta da âncora, primeira semana de maio. A carta da âncora fala de equilíbrio, de firmeza, solidez. Então você está pensando naquele momento de entrar numa relação realmente a sério, ok? Você pensando aí, direcionando a sua vida a dois, né? Você que está comprometido aí, de repente firmar o seu casamento, noivado, pensando no seu futuro a dois, ok? E o caminho aqui justamente fala isso. O caminho ele fala de muitas oportunidades, né? E cabe você escolher a melhor escolha. No caso, quando é para a gente construir o nosso ser. Então justamente aqui, casando as duas cartas, que você pensando muito em firmar a sua relação e pensando no futuro a dois aí, né? Quando vem casamento, noivado aí, ok? Vamos saber então como é que será trabalho e finanças para você nessa primeira e segunda semana do mês de maio de 2019. nove aí, escorpião. Primeira, segunda, saiu a carta aqui do cachorro e a carta aqui dos pássaros. Então você está no momento aqui para você, escorpião, essa primeira e a segunda semana. A primeira semana saiu aqui a carta do cachorro. Ela representa a fidelidade. Então é um momento, um trabalho que você está sentindo, assim, bastante rodeado de pessoas legais, companheiras, amigas. E aqui na segunda semana, falando justamente também um elo de ligação aqui, né? Porque a carta dos pássaros, ela representa, assim, uma semana que você está muito comunicativo e também rodeado de pessoas aí, excelentes aí, pessoas companheiras. Aqui também no sentido, você que está desempregado, né? A fidelidade, um amigo, um companheiro seu pode trazer uma boa notícia para você aí também, escorpião. Nessa primeira e na segunda, pode esperar uma notícia boa aí de emprego para você, ok? Vamos saber agora como será a saúde para você, escorpião, nessa primeira e a segunda semana do mês de maio de 2019. primeira e na segunda, saiu a carta aqui da raposa e a carta da cruz. Na primeira semana aqui na saúde, escorpião, aqui saiu a carta da raposa. É uma carta de alerta. Ela fala assim, cuidado com energia a sua volta. Então, pessoas que estão querendo baixar um pouco sua energia espiritual. Mas no sentido é o seguinte, você vai estar tão forte, ok? Tão forte que isso aí você vai tirar de letra. E aqui na segunda semana, saiu a carta da cruz. A carta é excelente. Ela fala de vitória, sucesso. Então, é um momento que você está radiando muita alegria. Você está bastante disposto. Então, a sua energia está tão radiada que, apesar dos alertas aqui para você e pessoas ao seu redor, não vão te afetar. Então, você vai estar bem espiritualmente, mentalmente, fisicamente aí, ok? Fechando aí, aí para você essa primeira e segunda semana de maio, escorpião. Aqui você já vai ver aí, então, o segundo, né? Na tela final, você já vai ver o segundo vídeo para você saber da segunda previsão para você do mês de maio. Muito obrigado, escorpião.